Pessoal, hoje eu tô trazendo aqui pra vocês essa linda toalha de mesa redonda. Preste atenção no detalhe desta flor, bem no centro. Olha, que coisa mais linda. Olha o detalhe da florzinha. Olha que coisa mais linda. Tem como aumentar, é só acrescentar aqui mais carreiras. Tem como deixar ela só. Aqui, ó, no centrinho, aqui no meio. Olha. Que coisa linda. Muito linda, gente. Esse centro aqui, o dela aqui é muito lindo. Amei fazer. Já faz algum tempo que eu fiz. Postei. Tô regravando aqui pra mostrar pra vocês. Porque eu tô... Comecei a fazer outra. E essa aqui... Vai para uma rifa. Vou fazer uma rifa dessa toalha. E é isso aí, pessoal. Esse é o vídeo de hoje. Mostrando aqui mais uma vez essa linda toalha. Espero que vocês gostem. E deixem um joinha aí para mim. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.